O que ele me deu foi a promessa de estar me ajudando aí na formação dos jogadores e um apoio mensal aí como investidor para a gente formar jogador e dar o retorno para o investidor, né? E que aí também você vai estar com a gente aí de alguma forma nas indicações e referências aí do interior, na sua região.